Alô, alô. Pessoal, vamos começar a nossa segunda palestra do dia, que é Afinal, somos ratos e pês anônimos ou humanos na internet? Quem poderá nos proteger? Nosso palestrante de agora é o Nelson Novaes Neto. Ele é formado em engenharia, é pós-graduado em segurança de informação pela USP de São Paulo. É mestre também em psicologia experimental pela PUC. É responsável pela área de segurança do grupo UOL há mais de 11 anos. É hoje o Chief Security Officer do grupo UOL DIVIL. E além disso desenvolve projetos sociais com autoridades como o Comitê de Estudo da Internet, ONGs e com o governo de São Paulo, por exemplo, na Secretaria da Educação. O palco é seu. Obrigado. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer novamente o convite do Comitê de gestor. É uma honra estar aqui e agradecer a presença de vocês. A palestra anterior, ela foi muito interessante porque ela mostra como a internet funciona. Para estar de parabéns aí pela palestra. Mas é importante destacar que sem tudo aquilo, por mais que nós temos tudo aquilo, na verdade, sem nós a internet não funciona. Nós fazemos o que é a internet. E dentro dessa apresentação de hoje, a gente vai decorrer um pouquinho sobre a parte de comportamento, segurança, usabilidade e alguns critérios que trazem para uma visão mais científica a necessidade de a gente se preocupar um pouco mais do que a gente faz no ambiente online. No ano passado, não sei se alguém teve oportunidade de verificar uma palestra que eu ministrei aqui. Eu falei um pouco sobre diversos comportamentos que nós, seres humanos, emitimos por meio da internet e que trazem uma série de risco para a nossa vida no geral. Vocês vão estar recebendo aí do Comitê Gestor. Agradeço também o manual e dicas de segurança para a internet e redes sociais. Mas será que isso tem algum sentido para a gente? Por que que a gente se fundamenta em passar dicas de segurança para as pessoas e por que nós temos que seguir aquelas dicas? Muitas vezes elas são impostas como regras e a gente se sente muito incomodado com isso. E na última apresentação do ano passado, eu terminei com um vídeo e eu gostaria de começar com um vídeo esse ano também, que é um vídeo que foi apresentado lá na Bélgica. Aumenta o som. Aumenta o som. . . . . . . . Insectes. Por favor? Você sente insectes na sua boca. Você pode? Sim, clinders. Slovenia? Uma moto? Oranje. Paso. Zenit? Sim, sim. Você tem uma amiga? Juli de ***. Um boiante de vida. Três, quatro... Três, quatro... Eu não sei sobre isso, então não sabemos muito. O que é minha espia, senhor? Maison Rouge, balcão... Blanc. Sim. Eu vejo dinheiro, transações... Mas você conhece sua reação? Eu acho que eu sei. Você está negativo em sua reação. Sim? 9, 7... Na última semana, você perdeu 200 euros no alcohol. Não. Na última semana, você perdeu 300 euros no clothing. 8... 5... Para um casa que vai mudar de casa, você vai mudar de casa. 795.000 euros. Eu acho que... 41.000 euros. Sim. Você está certo? Sim, sim. Seja, mano. Esa tecla é tão grande. Ó, é só uma vez. Sim, eu vou pegar de casa. O que é isso? Não sei. É, eu vou pegar de casa. Bom, provavelmente se eu tivesse feito uma pergunta antes desse vídeo, se todo mundo acreditava aqui em evidente, questões espirituais, muitas vezes coisas que a gente não vê, muita gente levantaria a mão. E quando a gente mostra um vídeo desse, talvez a gente não tenha a relação de que quando a gente tem a internet, também tem muita gente atrás, grandes empresas, às vezes, fazendo uso dos nossos dados para avaliar o nosso comportamento. O que isso representa para a gente, como seres humanos na internet? Como será que nós somos tratados em questões de sistemas, segurança e a nossa privacidade dentro da rede? O que será que estão fazendo com os nossos dados? É uma questão para trazer para vocês de que o ser humano, quando a gente se comporta aqui no mundo físico, a gente consegue encostar nas coisas. Na internet, talvez não. Ela está online. Mas a internet também é um ambiente como esse, que elicia sentimentos para a gente, quando a gente vê um vídeo, quando a gente assiste uma palestra, quando a gente faz uma compra, quando a gente está num chat, e que isso exerce função sobre o nosso organismo. Aqui é um exemplo para mostrar para vocês como que o nosso comportamento na vida real reflete muito no comportamento da vida online. Quando você está num elevador e você aperta o elevador para descer, você já apertou o botão e está aceso. Chega um cara do seu lado, vê o botão aceso, ele vai lá e aperta o botão de novo. Porque ali, acho que o elevador vai descer mais rápido. Ou então, você vai lá e aperta mais vezes aquele botão para o elevador descer. Ou você está com controle remoto, você aperta o botão, não funciona. Você muda o canal de novo, não funciona. Aí você começa, ataca o controle e mudou. E aqui, alguns de vocês já devem ter pego esse erro, internet to server error, tente mais tarde praticamente. Os usuários, quando a página está lenta para carregar, praticamente ele começa a dar reload para tentar a página carregar muito mais rápido. No final das contas, isso prejudica o próprio servidor que não consegue responder. E o usuário, todos os usuários que não conseguem carregar a página, ele fica carregando. Muito parecidos os comportamentos. Então, quando a gente pensa na parte da questão do que a segurança online para a gente representa na nossa vida, eu perguntaria para vocês se essa aqui seria a fechadura da porta de vocês. Provavelmente, se essa é a única porta que você tem, você não gostaria de ter isso? Você não conseguiria dormir de uma maneira tranquila? Tem uma fechadura dessa? Ou será que você teria uma plataforma, por exemplo? Lá na minha casa eu tenho câmeras que parecem o Big Brother. Tem gente que não gosta. Empregada é um exemplo claro disso. Mas será que para você, isso aqui é o necessário para proteger você na sua vida, dentro de casa? E no mundo online? Vocês recebendo essas dicas e tudo mais, que seguem por aí, qual será que são os cuidados que você tem, qual serão as fechaduras que você tem no seu computador, na sua rede social, nos seus sites de relacionamento. E para isso, eu fui atrás, eu sou engenheiro de formação, e eu fui trabalhar na parte da psicologia para simplesmente tentar cobrir algumas lacunas acadêmicas de que não existia um procedimento, uma metodologia para a ciência estudar o comportamento do ser humano como organismo na internet. E eu fiz basicamente isso para tentar entender se nós, seres humanos, nos comportamos na internet como organismo, como se comportaríamos na vida real. Essa relação de sentimentos e comportamentos que emitimos no mundo online, como será que isso afeta a nossa vida diretamente? Então, eu desenvolvi essa pesquisa. Essa parte vai ser um pouco detalhada, porque é uma pesquisa científica. Mas, por favor, se alguém não entender, ou tiver alguma dúvida, levante a mão, porque é um ponto de grande importância. Essa pesquisa fez uso de um sistema de bate-papo online, um serviço de bate-papo. Você tem as salas, as categorias, você pode entrar em uma determinada sala. Quando você entra na sala, você tem os usuários, isso aqui é um airframe de um padrão de bate-papo hoje na internet, e você conversa com as pessoas dentro dessa sala de bate-papo. Uma das variáveis que nós vamos utilizar na pesquisa é o CAPTCHA. O CAPTCHA, não sei se todo mundo conhece, mas eles são aquelas letrinhas. Quando você vai fazer um comentário, ou você vai fazer um cadastro, você quer postar algo, aparecem umas letras para você digitar. O que você acha que essas letras são bacanas? Elas trazem algum efeito? Por que elas existem? Muita gente pergunta, o que essas letrinhas, que muitas vezes eu erro, qual o papel que elas exercem? Um dos principais papéis é fazer uma prova interativa para distinguir, diminuir a probabilidade de um robô acessar uma sala de bate-papo. Então ele verifica se quem está acessando aquele ambiente é um ser humano. Então quando você acerta as letrinhas, você está discriminando o que você está vendo e você, ao acertar a resposta, você consegue entrar dentro da sala. Então essas aqui são as letrinhas. Então imagina que você vai entrar na sala do bate-papo, você digita seu apelido, você tem que digitar exatamente essas letras. Aqui ela está bonita, mas se você pegar muitos sites, às vezes você nem consegue entender o que está escrito ali. Imagina se eu ficar sem óculos ou lente, vai ser muito complicado enxergar, conseguir entrar. Então qual que era o grande objetivo da pesquisa? O primeiro ponto era apresentar uma proposta metodológica de procedimento de como usar a internet como laboratório. A ciência depende de diversos estudos controlados em laboratório com ratos ou seres humanos, por exemplo, para entender mais sobre os nossos organismos e como nós nos comportamos no ambiente. Então essa pesquisa tem a base de criar uma recomendação de procedimento, de que inclusive os nossos dados, tudo o que nós fazemos no mundo online, inclusive aqueles reload que a gente dá sem parar, aquilo está sendo registrado. Quando vocês fazem uma busca no site de busca e colocam o nome de alguém, está registrado que você fez aquela busca. Não está só trazendo informação. Quando você posta algo, está indo também. E aqui, para ter uma conveniência, eu fiz o uso do CAPTCHA, aquelas letras, para avaliar se nós, seres humanos, nos comportamos iguais como a gente se comportaria no mundo real. Qual que seria o método então? Então o ambiente é um bate-papo online. A gente tem sites de bate-papo hoje, que no sábado online tem mais de 70 mil pessoas online conversando simultaneamente. Isso é mais do que um estádio de futebol, de gente no sábado à noite conversando. Eu selecionei 700 participantes. Esses participantes atenderam o critério de estabilidade e de controle. Então, por exemplo, não podia pegar usuários que eram vírus de computador, robôs, ou usuários que praticamente tinham comportamentos fora da curva. E qual que seria o procedimento? Um dos principais pontos de controle é a gente ter controle do ambiente. Quando a gente faz um trabalho com ratos em laboratório, a gente tem que ter, por exemplo, controle da umidade. Se o rato, você está fazendo uma análise com o rato e de repente o ambiente fica muito úmido, provavelmente aquele rato vai se comportar de uma determinada maneira diferente se o ambiente estivesse seco. Se subir a 80 graus, provavelmente o rato não vai comer, ele não vai fazer nada. Provavelmente pode até morrer, de acordo com a temperatura. E quando a gente fala para a internet, a gente fala da mesma coisa. Para tornar a internet como um laboratório, a gente tem que seguir uma série de critérios. Por exemplo, o NITP. Se eu estou fazendo análise de registro de logs, de dados, se eu não tenho um sincronismo de relógio, até porque isso é uma questão importante por questões legais, de rastreabilidade e tudo mais, quando exige ordem judicial, se você não tem o NITP, você não consegue ter a precisão de identificar alguém. Então é muito importante que sigam determinados critérios e muitos deles estão descritos aqui nessa cartilha de práticas de segurança para administrador de redes do comitê gestor. Se alguém é CISA de mim aqui, vale a pena ler, porque tem muita informação bacana de como você proteger ainda mais o seu ambiente. Essa pesquisa, o foco principal dela é trazer para a ciência, para a academia, mas também mostrar para o mercado de que para cuidar ou fazer experimento com nós na internet, é necessário preservar a nossa privacidade. Essa pesquisa preservou isso. Era impossível detectar quem que era, se era Lucimar ou se era outra pessoa. É importante seguir os princípios éticos dos psicólogos. Quando você vai fazer uma terapia, aquele terapeuta não pode publicar na internet toda a sua consulta, por exemplo, ou médico. E hoje no Brasil, já faz um bom tempo, pela Constituição Federal, a privacidade é uma questão de um direito fundamental. Então, se ele é um direito fundamental nosso, nós devemos exigir das empresas que criam sistemas de internet os cuidados adequados com a nossa privacidade. O que eu fiz? Eu selecionei um grupo controle, praticamente isso aqui é o placebo, quando você faz um teste com medicamento, você verifica se aquele medicamento, ele resolve o problema da gripe em tantas pessoas. Você pega determinado conjunto de pessoas, e outro conjunto de pessoas, você só dá um comprimido de farinha para eles. E vê se aquele comprimido de farinha exerce alguma reação também. E eu coloquei um usuário teste, que ele entrava no sistema para eu poder registrar se tudo estava sendo executado como eu tinha planejado. O delineamento experimental. Então, o que significa o Captcha? Os usuários acessavam o serviço de bate-papo com as letrinhas, por 13 dias, eles tiveram um comportamento estável, eu removi a apresentação das letrinhas Captcha. Olha que bonito, né? Imagina a gente acessar todos os sites sem aquelas letrinhas chatas. E, de repente, você volta as letras e vê o que acontece com o comportamento dos usuários. Não é o que ele está postando, não é nada, mas é o comportamento nosso como seres humanos. Então, a gente tem algumas medidas que eu utilizei para medir esse comportamento. Era o número de acesso à sala, de cada participante, que era denominado de operações, e o tempo de permanência de cada participante dentro de uma sala do bate-papo. Aqui eu vou fazer um paralelo para ficar bem claro tudo isso que eu falei. Imagina vocês vão no supermercado e vocês têm que pagar de estacionamento R$10 toda vez que vocês vão no supermercado. Você vai, faz as suas compras, quando você sai do supermercado, você está no farol próximo, você lembra, esqueci de comprar a pasta de dente. Provavelmente, os R$10 que você paga do estacionamento vai desestimular e vai diminuir a probabilidade de você retornar ao supermercado. Por quê? Custa R$10 só o estacionamento. A pasta de dente custa sei lá quanto? R$1, por exemplo. Então, não vale a pena voltar. E aí chega um belo dia, o gerente chega para você e fala assim, olha, Nelson, você não precisa mais pagar o estacionamento. O não pagar o estacionamento, se eu estiver no farol e lembrei de algo, pô, vou pegar uma cerveja. Eu pego, eu volto para o supermercado. Se eu estiver passando perto do supermercado, eu entro no supermercado. Então, o que acontece? A probabilidade de eu retornar mais vezes ao supermercado aumenta muito. E aí, o que acontece? Depois de seis meses, vocês, indo no supermercado sem ter que pagar o estacionamento, o que acontece? Chega lá o gerente e fala para você, olha, me perdoe, mas você vai ter que voltar a pagar os R$10. Gente, eu fiz essa pergunta para várias pessoas, tem amigos meus que disseram que até trocariam de supermercado. Então, assim, você praticamente fica revoltado. Fazendo um paralelo com os nossos usuários, ou com a pesquisa, qual que é a nossa hipótese da pesquisa? De que, ao retirar o CAPT, as letrinhas, ou se eu deixar de pagar o estacionamento, eu volto mais vezes no supermercado. Sem letrinhas, eu entro mais vezes na sala de bate-papo. E quando eu retorno ela, o que será que acontece com o nosso comportamento? Quando eu volto pagar o estacionamento. Então, o que significa? Aqui a gente tem o ambiente natural, dos usuários acessando as salas com as letras, é igual pagando os R$10 no supermercado. Aqui a gente tira as letras. Tá? Tá dando para ver bem daqui? A gente tira as letras e acompanha o comportamento. Qual que é a hipótese? A quantidade de idas, de entrada das salas, ela aumenta, e o tempo de permanência diminui. E quando eu retorno as letrinhas, o que significa? Qual que é a hipótese? Que a quantidade de vezes que eu volto no supermercado, eu entro em uma sala diminui, e o tempo de permanência aumenta. Então tá, vamos logo para os resultados, e depois entrar nas discussões, que é o que é o mais interessante. Aqui mostra, os usuários foram divididos em quatro grupos. aqui é o estado natural dos usuários quando fazem uso do ambiente com as letras. Como se fosse um supermercado, eles entrando, o que eles têm que pagar o estacionamento o tempo todo. A nossa hipótese determina, ela coloca que grande parte dos usuários migrariam para o grupo 3. O que significa o grupo 3? Operações acima da mediana e tempo abaixo da mediana. Ou seja, os usuários passam a ir mais vezes ao supermercado. E o que será que aconteceu? Bingo. Olha que engraçado. A mesma reação que a gente imagina na nossa vida real de ir ao supermercado, e a gente deixa de pagar o estacionamento, a gente volta mais vezes. O que aconteceu com os usuários no ambiente online? Eles migraram. Então assim, qual a diferença entre o nosso mundo físico e o nosso mundo online? É o mesmo. Será? E aqui quando a gente retorna as letras, praticamente a gente volta para a linha de base. Ou seja, volta ao comportamento original. Aqui é um gráfico de classificação hierárquica, no espaço, na qual nós avaliamos três variáveis. Esse grupo, cada ponto desse é um usuário. Esses usuários verdes, eles acessam poucas vezes. Esses acessam mais vezes, e esses aqui são os perdidos. Eles acessam muito tempo, sempre tem os perdidos na história. E quando a gente tira a letra, quando a gente deixa ele pagar o estacionamento, olha que efeito interessante. Quanto mais próximo desse ponto de intersecção, significa que o padrão de estabilidade comportamental dos nossos usuários, o padrão comportamental deles é muito parecido. E praticamente, a gente sustenta a hipótese, porque a gente tem uma migração maior de usuários para o grupo vermelho e para o azul. E o mais engraçado, lembra quando eu falei que depois de passar seis meses, o supermercado volta a pedir para você o estacionamento, que todo mundo fica com raiva, fica bravo e tudo mais. Olha o que acontece com o comportamento individual de cada usuário. Eles ficam praticamente perdidos. E volta praticamente na situação de linha de base. Então, isso sustenta de que, sim, os controles de segurança, quando são impostos para a gente, eles afetam muito o nosso comportamento no mundo online. Aqui, eu vou passar rápido, é só um teste de Friedman e um teste de T, que fundamenta estatisticamente se essa suposição é válida como se fosse o efeito de um remédio. Será que aquele remédio funciona com eficácia 100% para a grande parte da população? 100% não vai funcionar. Mas, estatisticamente, ele funciona para o grupo populacional. Então, a discussão. Quando a gente retira as letras, a gente não tem uma mudança significativa. Mas, quando nós retornamos a letra, ou seja, parece que é um... Se a gente já está pagando, a gente continua pagando. Só que se a gente não paga e alguém pede para a gente pagar, a gente se incomoda. Então, praticamente, a gente exerce. A gente pode dizer que aquelas letras exerceram propriedades aversivas para o comportamento dos seres humanos na internet. Bom, questões de discussão. A privacidade é fundamental e tem que ser garantida. Ritterband, há 10 anos atrás, já colocava que tem que ter fundamentações teóricas para o uso da internet. A gente tem que ter controle experimental. A gente tem que ter validação empírica. Não adianta a gente supor as coisas. A gente tem que validar isso. Com estatística, com uso de matemática. A gente tem que trabalhar com recursos multidisciplinares. Não adianta o psicólogo, o terapeuta, o psiquiatra querer entender da internet, sendo que ele é formado em medicina, por exemplo. Ele vai precisar de profissionais como vocês, que trabalham com internet, para ajudar o desenvolvimento de pesquisas. E, principalmente, as questões éticas. Isso, para mim, é a base de qualquer tipo de pesquisa ou de uso das nossas informações. Outras análises. É possível, por exemplo, a gente verificar. Isso aqui é uma cadeia de Markov. Isso aqui avalia a mudança de estado. Do estado, quando entra no serviço de bate-papo, ele tem 48% de probabilidade de ir para uma sala de amizade. E ele tem 35% de probabilidade para ir para uma sala de sexo. O interessante disso aqui, que mostra um pouco o nosso comportamento como seres humanos, o que a gente procura. E, no final, sexo é a única categoria que recebe entrantes de todas as outras variáveis. Aqui também mostra um efeito interessante de que é o quê? Quando você está em um shopping e você vê uma sala cheia, aumenta a probabilidade de encher mais aquela sala, aquela loja, por exemplo. Escutei isso esses dias, de que quando tem lojas do shopping fazendo arrumação, aumenta as pessoas entrando, porque tem muita gente lá mudando tudo lá dentro. E aqui os usuários exatamente mostram isso. Conforme vai aumentando a quantidade de usuários dentro da sala, vai ficando, fica mais populoso, aumenta muito mais rápido, a sala fica cheia. Então, se você está passando no shopping, você vê um monte de gente junto, provavelmente você vai querer ir lá verificar o que está acontecendo. Se vocês aqui saírem correndo com cara de espanto daqui, provavelmente que eu não vou perguntar para vocês o que está acontecendo. Eu vou pegar e vou sair correndo junto. Isso é uma questão distinta do ser humano. E aqui eu fiz um outro trabalho, que... Quando tem uma luz vermelha, a gente vê problema. Que tem alguma coisa de atenção, alguma coisa que está acontecendo errado. E eles verificaram que o azul traz calma, conforto, tranquilidade. Você dirige o carro muito mais tranquilo. Aí quando você vê um painel desse, todo vermelho, você já acelera, você já fica com raiva. Você quer pisar no acelerador e tomar um monte de multa. Então, as luzes vermelhas aqui, elas representam algo. Mas eu vou trazer algo para vocês que... Me perdoa, não é nada contra esse carro, mas pode ser que tenha em outros carros. Mas eu identifiquei nesse. Então, a gente verificando um contexto do que é uma cor para a gente, no mundo real do ser humano, o verde, quando a gente olha em uma loja e tem uma plaquinha verde, a gente já sabe que ela está aberta. Quando a gente vê uma placa vermelha, a gente nem precisa enxergar que está escrito fechado. A gente já sabe que ela está fechada, nem vou lá. E aí tem um carro, que é o C3, da Citroën, que mostra aqui, porque quando criou o design desse carro, a gente traz um bug para nós, seres humanos. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma luz vermelha dentro do carro, é um problema, certo? Quando eu andava nesse carro, toda vez que eu via a luz vermelha, me incomodava. Só que o seguinte, o vermelho significa o quê? Fechado. Então, as portas estão fechadas. Mas dentro do carro, o vermelho significa problema para mim. O que acontece? Eu ia lá e apertava o botão para ficar dessa cor. Porque eu ia achar que está tudo bem. Quando eu fazia isso, as portas do carro estavam abertas. Ou seja, eu estava colocando em risco a minha segurança dos passageiros que estavam dentro do carro. Então, por uma fase de concepção e design, quando a gente desenvolve o sistema, seja no mundo online, ou seja no mundo físico, por exemplo, nesse carro, será que todo mundo aqui sabe que... Eu fiz até um teste, eu fiquei andando com o carro, eu parava o carro, falei, não, vamos ver se a porta está fechada ou se está aberta, porque eu não sabia mais. Porque se eles tivessem colocado um verde aqui e que as portas estivessem fechadas, a gente ficaria mais tranquilo, porque a segurança das pessoas estaria envolvidas. Outras discussões. Quando nós desenvolvemos sistemas, e essa pesquisa fundamenta isso, que é um princípio do IETF bem antigo, que é o princípio da aceitabilidade psicológica. O que significa isso? Quem desenvolve sistema, seja online ou no mundo físico, deveria seguir esse princípio. O que ele fala? Que os controles de segurança devem ser implementados de acordo com a necessidade de segurança do usuário. Então, aqui uma crítica. Se o CAPT, aquelas letras para a gente, é só um incômodo, como mostrou a pesquisa. Se eu desenvolvo sistema, eu tenho que trabalhar e pesquisar para criar sistemas que eu não fique colocando obstáculos para os usuários. Quando você tem a sua casa, você quer fechar a porta, porque você não consegue dormir sem fechar a porta de casa para você estar protegido. Então, será que você colocar uma muralha dentro da sua casa, ou o seu zelador do prédio, fala que agora você tem que botar digital para entrar toda vez no prédio, você vai falar, meu, para com isso, cara, eu não quero, eu já fecho minha porta lá em cima, não me enche o saco. Então, isso acaba ferindo os usuários. E essa pesquisa, ela também fundamenta e ela valida empiricamente o cvemitri.org, publicou que o CAPT, ele fere o princípio da aceitabilidade psicológica, ou seja, ele é chato. Só que eles estavam supondo isso. E essa pesquisa vem para fundamentar de uma maneira estatística de que, sim, os controles de segurança, em grande parte, são aversivos. E aqui vocês veem a grande parte de briga, que a gente está com senhas. Todo mundo fala, cria senha forte, cria passwords grandes. O que isso resolve? Hoje, as grandes empresas, saiu duas semanas atrás, estão testando o token USB para ser nossa senha. Pô, é muito chato ficar lembrando senhas complexas. E por mais que a senha seja complexa, a gente tem processamentos hoje muito mais rápidos do que a gente tinha no passado. A gente usa a placa de vídeo para quebrar senha hoje. O processamento da placa de vídeo, por exemplo. Então, senha, hoje em dia, é só um obstáculo para a gente. No futuro próximo, provavelmente, o que eu estou falando aqui, a gente não vai ter mais senha para acessar as coisas. E aí, a gente também sustenta que, em alguns países, isso aqui foi seis, sete anos atrás, essa única mulher, ela atendia seis andares. Quando você aparecia aqui, ela aparecia para você, olá, bom dia, tudo bem? É a secretária virtual. Só que é uma pessoa lá atrás. E o governo da Bulgária fez um trabalho com quem era na periferia de levar terapia para as residências das pessoas que não conseguiam se locomover até o centro. E isso ajudou o desenvolvimento terapêutico das pessoas. Podemos fazer uso cada vez mais das terapias. Seria muito bacana. Tem gente que faz aula de inglês por Skype. Também pode fazer uma terapia, testar, vamos pesquisar. E aí, eu brinco que muita gente aqui fica com o celular. Eu chamo do Italk. Você tem o celular aqui no bolso. Eu até tiro, porque se tremer, eu já começo a ficar ansioso de verificar a mensagem que eu recebi. Se eu vou do banheiro, a gente leva o celular. O que mais eu vejo é o celular caindo na privada. Então, assim, gente, será que o que a gente faz online, a velocidade que as tecnologias estão entrando para a nossa vida, será que a medicina, a psicologia, a terapia estão acompanhando tudo isso? Ou a educação? Vi que tem professores como nós vamos educar os professores, como nós vamos educar nossas crianças se elas sabem mais de computadores do que nós? E aqui, é uma crítica, e é uma colocação para a psiquiatria e para a própria psicologia que Ritterband, lá atrás, apontou que, e é o fundamento isso também, que a tecnologia está mudando o mundo, a internet está mudando o mundo. se ela está mudando o mundo, nós precisamos investir cada vez mais em pesquisa científica e ter o cuidado com a nossa privacidade, porque são os nossos comportamentos que estão na rede e precisam ser trabalhados com cuidado. Então, eu tenho que desenvolver mais isso. E aqui, até um, né, solidariedade com o Aaron Swartz, que foi o criador do RSS, que agora em janeiro cometeu suicídio, porque a gente fica aqui falando que o mundo online, vocês entram na internet, não seguem essas dicas que foram passadas para vocês, lá na internet não vai acontecer nada. Quando você for procurar um emprego daqui 10 anos, o que você postou, né, vou colocar, coloquei na palestra anterior, é igual fazer xixi na piscina. Você fez xixi na piscina, você não tira, né, a informação que você postou da internet. Então, eu vejo muitos jovens aqui, o que você posta hoje, o que você faz na balada, o que você posta as fotos, o que tudo isso representa para vocês. E tem casos que esse grande profissional e grande contribuidor para a liberdade da internet, né, e desenvolvimento de vários protocolos, ele foi sentenciado para ser preso, se eu não me engano, 31 anos de cadeia, porque ele baixou arquivos da JSTOR, que é uma, é uma, como é que eu posso dizer, um banco de dados de artigos científicos. Ele simplesmente se sentiu, se sentiu não, foi injustiçado por isso, Departamento de Defesa americano lá, Justiça, condenaram ele e ele acabou morto e nós tivemos uma grande perda para a internet no mundo inteiro. Então, reduzindo, segurança, no geral, ela é inversamente proporcional à facilidade. Olha aqui, quem está falando isso é uma pessoa que cuida de segurança, que gosta de colocar controle de segurança. na empresa você não pode acessar isso, na empresa você não pode acessar aquilo. Mas, o que a gente tem que lutar e trabalhar é, em vez de colocar um captcha, vamos estudar e vamos procurar mecanismo de melhorar o user experience, melhorar a experiência de navegação dos nossos usuários. Como que a gente pode facilitar as coisas para eles? Isso é o importante para a gente. Então, para já reduzir o final da palestra, foi um grande sprint aí. Eu vejo grandes mentes aqui, pessoal muito jovem e a gente tem que pesquisar mais, a gente tem que aprofundar pesquisas e temos que dar apoio para correr atrás desse tempo perdido. E quem trabalha com sistemas, a gente tem que seguir e tem que cuidar da privacidade online, porque isso, do meu ponto de vista, é uma questão de responsabilidade social. É isso aí, eu gostaria de abrir para perguntas e agradecer. Pô, ninguém está com choque aí não, né? Obrigado. Alô, alô, alô. Pessoal, quem está aberto para perguntas e a gente vai distribuir chocolate para quem perguntar. Vocês receberam também, só um minutinho, o fascículo de redes sociais e senhas. depois que acabar a parte de perguntas, se alguém quiser, a gente tem aqui a cartilha de segurança que o CERTBR lançou ano passado, a gente tem uma quantidade aqui, não sei se dá para todos, mas quem tiver interesse pode pegar aqui no final, que tem também todas essas dicas de senhas e redes sociais que vocês receberam aí. que o CERTBR lançou o CERTBR lançou.